Pronto, concluímos a primeira tela, né? Agora vamos lá, concluí a segunda. Pronto, concluímos a primeira tela e o B para a gente. Então, no caso, nós temos que encher essa... Então, vamos, vamos lá. Gostou? Me comei? Então, é isso aí. Agora vamos lá, vamos para... Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Vamos lá para a segunda tela. Aqui o Lucy deu mal, né? E aqui o Luce deu mal, né? E aqui o Luce deu mal, né? Uuuuh! 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 O João, nesse vídeo, o Braco deu mais... Um dos meus, o Braco deu mais... Um dos meus, o Braco deu mais... Então, vamos lá, pessoal. Deixa aquele like, se inscreva, não deixe de perder nenhum vídeo dessa gameplay de hoje que vamos salvar... Vamos lá, vamos lá! 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 O que é isso? Agora vamos mostrar como que se faz de verdade essa parte. Vamos ver se eu saio melhor que ele, enquanto está final. Aqui é um viciado, o resto é brincadeira. Aqui é um viciado. Aqui é um viciado. Aqui é um viciado. Se tem vontade E aí? Espera que eu ainda não fui pelo outro lado Quero ver que ele tinha no outro lado Mas eu não posso perder nada E aí? Entendeu? É que isso é só matar O que é isso? é muito louco pessoal bom pessoal vou deixar na descrição tá vou deixar na descrição o vídeo download do jogo vou deixar tudo lá e deixa aquele like e instala lá se o seu computador não tá e quem tiver querendo um jogo mesmo eu ajudo a configurar tá se inscreva comente aí o que achou e vamos lá pessoal vamos pegar o lugar para fazer esse o 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 Vai, 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 vai Aperte! 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 Haha! Não consegui! But um shot! Ok! Agora sim Agora eu vou conseguir pegar aquela! Agora tem você! Ok! Ya! Ya! Consegui! Ha Ha! Ha Ha! Consegui! Olá! Comedor de Estrela! Hello! Hum! Xuxu Menor! A cada 6 estrelas, eu vou transformar! Então vai! Come! Você vai comer! Come! 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 Agora sim! Transformers! Vai lá! Vira o Bobo! Ah! Meu Deus! O que é isso? Ah! Eu já vejo o que é! Oh! Então vai! Oh! Oh! Eu não bebo! Eu não bebo! Eu não bebo! Eu ainda me cortei! Vira o Bobo! Olha o Bobo! Tá bom! Tá bom! O que aconteceu? Valeu! Eu ainda não posso nunca dar nada! Você vai? Não vai, deixa o guarde. Não vai, não vai! E aí! O que é que vai ser? E aí? Não, vai! Agora sim, vai! Agora sim, vai, porra! Não, vai! Agora sim, vai, porra! Agora sim, vai! Relaxa, relaxa aqui ó Como é que eu estou indo pra lá? Eu estou indo pra lá Então é isso aqui Ele está passando Ele está passando Ele está passando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? Tá bom, vamos lá... Galera, se inscreva no canal! E deixa o link, acessou até o Instagram também! E agora, vamos fazer uma live play aí, mas... O que é que é que é melhor? Eu não gosto do globo. Eu sou alguém mesmo. Quero ver vocês. Se vocês puder. Deixa os comentários aí. Se você quer guia o que quiser. Se você quiser, eu faço até a... Aí, tá? Tchau. 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 E aí, vamos lá! Agora sim! Última parte, pessoal! Vamos lá! Vamos lá! Não quebrou? Ah, então vamos lá! Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada... O que nós vai entrar lá? Viu, né, a entradinha? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É o que é a gravidade. Pra gravidade a gente possa se tem um. Aqui dentro da vida é a que tem um. Não importa o que tem. Agora, eu não sei que eu não sei. Não sei que eu não sei. Não sei. Não sei. Ah, não sei. É legal Agora pessoal, estamos chegando Estamos chegando Vamos pegar ali ó Eu faço steal Gira É legal És legal A Fiona Tá, para conquistar as telhas Aí, ó Vamos pular Eu poderia já pegar aquela linha, só vamos pegar os Que mata a gente que faz Vamos virar um lance Vamos ver como é treta, hein pessoal Vamos trolar o Mario aqui Para o ultimo Nossa, cuidado Bom, peguei Nossa Agora ele vai pra cá Vamos lá O primeiro Como é que tem estamos indo, não sei nem Quero vai fazer Vai ficar Como é que tem que pular Vamos pular Vamos nascer Mas vamos pegar a bala Ah, sim! Haha! É difícil, pessoal! Doa o analógico? Analógico é muito ruim. Se fosse o Knu-Chuk e o Knu-Knu-Knu-Chuk, aí ia ser bom. Bom, pessoal, concluímos a terceira tela. A terceira não, a segunda, no caso. Muito obrigado por assistir. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima! Tá bom, pessoal?